Oi lá gente, vídeo para vocês, gente. E vou mostrar a vocês que tem nesse baú aqui. Então bora lá. Gente, minha irmãzinha de 13 anos e ela guardou os brinquedinhos dela. Gente, aqui é uma plantinha com a florzinha, como vocês veem aqui. Olha que linda. Tem o ferrinho dela que ela guardou até hoje nesse baú, gente. Tá com poeira até, viu? Tem esse filtro, gente, de água. Eu que fiz para ela. Gente, eu que fiz para ela. Tá parecendo um filtro, gente. Fala aí nos comentários, meus amores. Tem esse vasinho, gente, de café. Quer ver no conjunto do armário do... E tem, gente, esse bule. Se não dá tempo, eu faço outro vídeo para vocês, meninas. Esse bule aqui lindo. E tem também, gente, esse refri aqui, gente. Essa latinha de refri. Guaraná. É Guaraná, eu acho. Guaraná. E é isso.